Vagabunda, cusuda, bucetuda do carai Vagabunda do carai MC lá novamente Calma, respira O que você quer? Putaria, né? Putaria com P de putaria mesmo, né? Nada a ver, mas tá sumado Você quer o que? Bagulho barulho? Não, bagulho gostoso, não é com nada mesmo, tá ligado, né? Agir 15 a 17, já mete, já mete Agir 15 a 17, já mete Já mete, já mete, já mete E ainda, tá roubado Já mete, já mete, já mete É sempre metendo Os pais dela metendo cintos, moleque metendo pica Navinha do caralho, sossega essa piriqueta Ah, 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 ah Esse é novo, esse é novo, esse é novo, hein? Sossega essa piriqueta Oh, manda, safada Ela chupa em troca de bala Oh, 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 oh Oh, manda, safada Ela chupa em troca de bala Oh, oh, oh Agir 15 a 17, já mete Já mete Agir 15 a 17, já mete Já mete, já mete, já mete Já mete, já mete E ainda, paga o potente Já mete, já mete, já mete E ainda, paga o potente Que que cê quer? Putaria, né? Putaria com um P de putaria mesmo, né? Paga a bunda do caralho É micelan novamente E aí, Godó Explode Funk? Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Esse é Godó Explode Funk Mas vim que dor de dente, porra E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal